A Festa 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 A comédia do melhor que é curtar Os quatro bens, quem leva a mar Que é uma grande festa, parece que tem que gravar Os quatro bens, quem leva a mar Que é esta comédia do melhor que é curtar Compronto a nossa brilhinha, compronto A comédia do melhor que é curtar